Qual é? Alan, eu não sei se é muito pesado, tá? Mas vamos lá. Eu vou puxar aqui um... Pô, eu acho que é pra frente, mano. Mas eu vou ler, foda-se. Eu não vou falar nome, né? Não vou dar nome a nada, né? Não vou... Mas vamos lá. Deixa eu ver se isso aqui é um bom review. Só um instantinho. Pô, não é possível que eu vou ler isso, cara. Tu quer mesmo? Tô em certeza que você quer isso. Lança pra nós, pô. Fala pessoas hipotéticas, né? Isso. Nome figurativo. Um usuário, um usuário qualquer, num site qualquer, ele começou o review da seguinte forma. De retorno nessa vida boa. Não achei nenhum tópico aberto. De bravamento de mais uma garota pro nosso local. Moderação, podem juntar esse post, caso eu esteja enganado. Atende-se por nome, né? Eu mandei uma mensagem e agendei noite pra noite após o trabalho. Ela atende no local famoso lá, né? Nesse local também que eu tô lendo aqui. Me chamou atenção já pelo atendimento. Explicou o que rolava, o que combinaria anal somente, pessoalmente. Cheguei no horário combinado. Uma portaria com uma burocracia básica. Me anunciam e a gata já veio me pegar no elevador. De calça jeans agarrada e camiseta regada. Hiper gostosa. Papo de apresentação básica. Chegou há pouco tempo em São Paulo e está aprendendo as coisas boas da terra da garoa. Banho com toalha não lacrada, mas limpo e sem cheiro. Peço um listerine e estou recebido com um beijo delicioso. Língua e lábios macios. Aproveito para passar a mão no quadril e massagear a bunda. Cara, gente... Eu não vou conseguir, mano. É macia e cheirosa. Da nuca para as costas. Eu elogio sorriso e a simpatia da gata. Que química boa. As fotos do site são bem fiéis. Sentora fina. Sem silicone. Bunda gostosa e proporcional. As pernas são firmes de quem malha e corre com frequência. Sou convidado para deitar na cama. Ganho um beijo. E a gata começa... Eu não vou falar aqui. Ganhei um negocinho. Pô, gente. É que não tem. Ficou muito explícito. O quê? Ganhei o quê? Ganhei uma punhetinha. Ganhei uma punhetinha. Ficou uma punheta bem macia, cara. Que porra é essa, mano? Cara, ganhei uma... Olha o quanto, meu. Ganhei uma punhetinha bem macia. E na sequência, um oral de responsa. Peço para retribuir. E ela me vira o quadril. Uma marquinha de biquilha animal. Não vou falar isso aqui, porque é too much. Vou pular. Vou pular. Capote no menino. Cara, que capote no menino, cara. E a gata me cavalga de frente. Quando mais beijinhos eu ganho. E depois cavalga de costas. É... Me segurando. O cara já devia estar fodido aqui já, né? Já devia estar... Gente, pelo amor de Deus. Peço para mudar de posição. Eu me deparo com uma imagem maravilhosa. E... Bom... Ele ganhou uma massagem nas bolas enquanto estava nessa posição, né? Caralho, que bagulho louco. É loucura, mano. Tá acabando, tá? Mais um papo gostoso na cama. Ouço sobre planos de viagem internacional pós-pandemia. E conversamos sobre padocas de SP. Pão francês e mineiro quente. Hã? Pão quente. Cara, olha a finalização do amigo. Seis oncinhas na mão da gata, ducha e rua. Repeteco quando tiver novo trampo em São Paulo. Seis ossos. É isso. Eu não vou ler nunca mais isso. Cara, o cara tem uma história, né? Uhum. Tá errando tão. Cara, eu juro por Deus. Teve um dia que a gente tava lendo uma, viado. Porque a gente tem esse nosso hobby, assim, né? De ficar... De vez em quando lendo as paradas de piroca, assim. Mano, o maluco falou que levou a mulher pra um tatame de madeira, mano. Pô, meu nick em todos os lugares virou tatame de madeira, pô. Ah, por causa disso não põe o meu party. Sim, mano. Tá ligado? Agora tá fazendo pente. Eu tô tentando achar uma que não é tão pesada, mano. O bagulho é muito pra frente, mano. Gente, isso aqui não dá, gente. Cara, olha essa porra, mano. Eu vou pular todo o início porque é assustador, tá? Não, tem que contar, pô. Não, não dá. Porque esse início é muito pra frente. Cara, tu tem que usar o seu vocabulário a seu favor pra conseguir contar de forma diferente, com palavras diferentes, o que tá sendo escrito aí. Pra passar a mesma... Tá. Tá bom, tá bom. Ó, a pessoa começou o depoimento com a seguinte... Com a seguinte... Com a seguinte frase. Olá, pessoa. Vou fazer meu relato referente à atriz... Tananã, tananã, tananã. Comecei a seguir ela via um local por ter visto vídeos dela em sites americanos. Ela faz conteúdo bem hard. Eu não sei o que significa isso. Então, se for uma merda, eu já falei, né? Eu acho que é bem difícil. Ah, perfeito, né? E... Várias pessoas fazendo amor ao mesmo tempo. E, por sinal, ele recomenda assistir vídeos numa plataforma que vocês do chat conhecem bastante, né? Começa com o X, essa plataforma, tá? Legal. E não é o Twitter. É... Vamos lá. Agora, o meu relato, no dia 4 de maio. Entrei pelo contato X pra marcar o nosso encontro e ela é super educada, uma mulher sensacional. Então, o encontro foi no meu apartamento. Paguei o Uber pra ela buscar e levar a sereia. Ele chamou a mulher de sereia, Jair. Peraí, é top, hein? Nossa, é bom. É bom elogio. Quando eu encontrei ela no corredor do meu apartamento, já vi uma mulher maravilha. Ela é linda demais, uma deusa, novinha, delicada demais, muito gostosa. Batemos um papo sobre filmes dela e sobre a experiência dessa nova fase do porno. Que loucura. Cara, Logo baqueou a química e um fogo subiu. Se pegando os altos cheios calorosos e quentes, deixamos o quarto com a luz vermelha e o som da Alexa, que RS, bem sexy. Ela foi logo ficando peladinha. Ô, mulher linda. Pelo amor de Deus, cara. Ela começou a fazer coisas com um garoto e olhando nos meus olhos com uma cara de danada. Que energia sexual. Era verdadeiramente nipomaníaca. Logo encapou o menino e subiu pra cavalgar. Ô, mulher. Que sabe meter. Meu Deus. Ela não para. Gente, cara, que Deus. Cara, eu imagino o cara contando essa história sentado no computador e digitando, moleque. Cara, eu vou... Juro por Deus, cara. Loucura, mano. Eu fazia ela dar risada, chamando ela de deusa, minha rainha. Ela adorou. Deixou ela com mais tesão. Peguei ela de quatro. Muito gostoso mesmo. Depois, um frango assado. E porra, vai se foder. Ela está fazendo ser um frango assado mesmo. Percebi que ela adorou. Soquei nessa posição. Até aconteceu alguma coisa, né? Nossa, depois ela estava com tanta vontade que começou a fazer coisas com ela mesmo e molhou todo o colchão. Nossa. Ô, mulher intensa. Peguei. Caralho, não dá para falar. Ô, mulher intensa, não dá. Fiquei bombando mais até finalizar. Com camisinha, lógico. Com certeza é repeteco, rapaziada. Ela é maravilhosa e gostosa. Parece a mulher maravilha dos filmes. Ha, ha, só falta fantasia. R.S. Nota para boca, 10. Ah. Nota para outra coisa, não vou falar. Outra parada também, não tem como falar o resto, né? Virei fã de carteirinha da sereia. Sereia. Qualquer informação, chamem ela por esse link. É isso, mano. É. Mas qual que é a nota? Você falou no nome, nota mesmo. É, tem nota 10, tem nota 10, tem nota 8, 10 de 10, 10 mil, né? Nos rankings que ele disse. O mil ficou. E você, que é um grande frequentador de prostituição aí. Que isso? Que porra é? De puteiro. Tem algum review pra gente ou não? O Camargo? Não, que é isso, gente? E aí, Camargo? Não, eu nunca fui não, mano, eu nunca fui, porque, o que que acontece, rapaziada? Na minha cidade não tem, né? Uma vez, impossível não ter, qualquer lugar do mundo tem. Eu vou ser sincero, não que eu estava curioso, tá? Não que eu estava... Não, eu estava curioso, mas eu não queria, sabe? Ter relações, eu queria saber se existia. Aí, eu estava no Rio, você vê que eu já não estava interessado, eu estava no Rio, aí eu falei assim, porra, eu vou ver se tem, como que eu posso falar? Se tem mulheres do trabalho na minha cidade, sabe? Aí, eu pesquisei lá, mulheres de trabalho em Santa Cruz de Rupar. Aí, abriu, aqui ele começa com F, patrocínio Vitória. Aí, beleza, aí cliquei, achei uma, achei uma. Aí, cliquei lá, horrível, muito feio. Feio, muito feio. Não, aí eu falei, mano, não é possível só ter essa fundanga que feia, pelo amor de Deus. Aí, eu fui ver, cliquei. Falei, mano, quero ver o preço. Estava de férias, mano, era uma na minha cidade inteira, uma só na minha cidade inteira. Caramba, também, se é uma só, trabalha pra caralho, Camargo. Ela tá fazendo dinheiro, ela, pelo amor de Deus, mas é uma fundanga feia, e estava de férias ainda, vai tomar o fundo. Aí, o que aconteceu? Aí, não que eu queria interessar, estava interessado, né, assim, Sabe, eu comecei a ter curiosidade. Sim, óbvio, né? Mulheres do trabalho, em Búzios, Rio de Janeiro. Aí, eu comecei a ver. Tu tava com o Renato e procurou em Búzios. Não, não, o Renato não tava, não, pelo amor de Deus. Tu tava com o Renato, sim, cara, tu tava na casa do Renato. o Renato não tava, o Renato não tava na história, o Renato tava dormindo. Caralho, moleque. Só tava eu, tava eu, o Moreira e o Zanato, que eram os nossos amigos. O Renato não tava, que é isso? Mas precisa de uma hora toda? É, aí você tá falando, ah, mas quando você tem goiás? Ah, aí eu tava, porra, uma curiosidade, né, o Alain, eu pago seis centos. sabe que vocês estavam procurando por puta, enquanto estavam no mesmo teto que ele, que é namorado dele, ou não? Sabe nada. Lé, mas, porra, nós ainda tínhamos uma boa casão, aí eu comecei, mas a gente tava procurando por puta, tipo assim, não ia levar lá mesmo, né? Não ia, né? Não ia mergulhar, no mar, encontrar com ela no meio do oceano. É, aí a gente começou a procurar, aí, mano, ela achou uma mulher incrível, incrível, linda, aí eu mandei mensagem, e eu mandei mensagem. E aí? Aí ele manda mensagem, porra, maluco, mano, eu não tô, eu não tô querendo ser rude, mas, mano, é um cardápio, tipo, fala o que faz, como faz, de que jeito, como vai vestir, é uma loucura, é uma loucura, eu tô falando sério, é uma loucura. E como é que tu pediu pra ela ir vestida, cabalho? Não, 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 tu macetou a mulher do job, enquanto o Renato tava dormindo, na casa dele. Aí, aí eu mandei mensagem, foi, aí, pega aí, pega a mensagem aí, como é que foi o approach? Aí, deixa eu ver aqui, não sei se eu vou achar, cara, pera aí que eu não consigo achar aqui. Não, tu vai achar, a gente vai, a gente vai, a gente vai, eu acho aqui, calma aí, que tá aqui. Ah, aí que achei, aí eu mandei mensagem. Cara, tem vezes que ela te respondeu assim, oi amor. Ah, mas isso aqui dá vergonha. Manda aí, Camargo, fala aí. Eu mandei assim, oi, aí ela falou, oi. Aí eu falei, faz desconto. Da tua escola, Marcelo, olha aí da tua escola, olha aí da tua escola. Eu não sei se eu quero... Pede 40% pra estudante, Camargo. Pede pra estudante. Faz que nem o Marcel. Não, mas é que vai ficar pior aqui com o meu irmão. Não, tem que falar. Não, fala. Tem que ler, irmão. Aí, aí ela falou, não. Eu falei, nossa. Aí eu falei, tá bom. Aí, o que aconteceu? O cara falou, Camargo, começa a falar. Aí os caras falaram assim, pergunta se ela faz com esse preço, com dois. Eu falei, Aí eu falei, tá bom. Aí eu perguntei. Só uma perguntinha, tu iria, você e teu amigo? Ah, mas se eu se pagasse, não tinha jeito, né? Aí eu perguntei, né? Eu falei, ó, você faz com esse preço, com duas pessoas? Aí ela falou assim, não, não faço. Falei, nossa, mas tá difícil, hein? Aí, aí eu falei assim, ó, com um, é tal preço, é 600. Com dois, você faz promo de 400 aí, fecha mil? Ela falou, não faça. Eu falei, nossa. Aí eu falei pra rapaziada, eu falei, rapaziada, vou ser sincero, eu não vou gastar 600 reais pra pegar essa mulher e uma hora. Eu não tô rico não, mano. É que não seria uma hora também, né? É que tudo daria... É, não seria uma hora. Aí eu falei, aí eu comecei, eu comecei a ficar com furiosidade, Marcelo. Ah, entendi. Não, tô falando sério, eu não queria... Eu não queria que... Eu realmente não ia acontecer comigo. Sim. Aí eu comecei a perguntar, eu falei, mas... Falei assim pra ela, eu falei, mas e aí, você vai vir como? Ué. Aí ela falou, é, você tem que pagar meu Uber. E de ir de volta. De ir de volta? Eu falei, nossa, mano, tá complicado, hein? E de volta, e se for no lugar que você quer, tem que pagar um adicional. Falei, nossa, vai sair caro isso aqui, Vai sair caro, mano. 600 é a hora, tem que pagar o Uber e ir de volta, mano? Mais o adicional? É, vai, vai. Mas busa tudo pertinho também, Camargo. Ah, mas o lugar que a gente tava, tava afastado, né? Tava lá na Formosa Bahia. Então, de fato, vocês iam chamar pra mesmo teto que o Renato. Você ia comer uma mulher na casa do Renato. Ah, não, mas a gente... Tipo, o Renato, o Renato tava no andar de cima, né? E a rapaziada do solteiro tava tudo debaixo, né? O Renato não ia ficar sabendo. Não. Eu não ia comprometer o Renato, tá louco? De forma alguma. Assim como ele não sabe o que aconteceu, né? Ele não sabe até hoje, né? Que vocês convidaram uma prostituta pra casa deles. Não, mas não contratou. Não chegou a contratar. Aí, beleza. Aí, eu falei assim, né? Falei assim, ó. Falei o seguinte, você parcela no cartão? Ah, mulher, não é possível. Mano, eu não tava pro dinheiro não, mano. Aí, ela falou, não, Tá possível. Não, só trabalho com o Pix. Falei, mano, vai tomar um ano. Falei, pô, vai tomar um ano. Ele deve pagar a mulher em 12 vezes sem juros. Juro por Deus. É isso que você queria? É, pô, porque, cara, eu sou um cara muito muquirando, eu gosto de parcelar tudo que eu posso. E essa é a gozada mais parcelada da tua vida, mano. Essa é a grande verdade. Aí, aí, mano, eu falei, mano, mas que mulher difícil, cara, vai tomar no pão, mano. Aí, eu falei assim, ó, aí eu falei, não, beleza, eu faço o Pix, eu faço o Pix, mas é completo. O que que eu vou falar? É completo, bilhete, eu faço assim. tu quer tudo, né, tu quer tudo, tu queria tudo. Tá, beleza. Aí, aí eu falei, mas faz tu, faz completo, chefe? Não, completo não. Falei, mano, vai tomar no pão. Só uma parada, o completo, no caso, ela enfia o dedo no teu bueiro. Não, não, não. Ué, não. Deixa eu ver se eu consigo falar. Completo é esse que tu tá usuprindo aí, Marcelo. Não, não, não. É isso, Marcelo. Completo é esse que tu tá acostumado aí, Marcelo. eu compreendo o cabalho. Caralho, Marcelo. O que foi? Faz o teu review depois, bota no site. Calma aí. Não, Marcelo, não tem dedo no rabo não, mano. Não tem dedo no rabo não, Marcelo. Não tem dedo no rabo. Marcelo, mano. O que é isso? Você acreditar com o Marcelo consegue ser assim, cara. Aí, aí, aí eu falei, aí o cara falou, não. Queimando o que? Meu tarro. Vai, tipo, me perdi, vai. Aí eu falei, aí eu falei, mas, aí eu comecei a ter, eu sou um cara muito curioso, comecei a ter mais curiosidade, falei, mas, aí eu mandei assim no WhatsApp. É que, porra, eu tava com essa intimidade, porque a pessoa não me conhece mesmo, né, gente? Então, do jeito que eu falar, não muda nada, né? Aí eu falei, eu falei assim, mas, eu falei assim, mais três botadinhas, não pode. O que é? Mais três o quê? Botadinha, não pode, foi, não. Cara, como é que é? Tu terminou e queria dar mais três botadas? Ah, sabe o completo, a parte de trás? Aham. Aí ela falou que não faria, eu falei, três botadinhas, não pode. só queria falar que comeu um cu, é isso. É, entendi. Entendi, entendi. Aí, aí ela falou, ah, na hora a gente vê como que tá, eu falei, tá bom. Pô, Camargo, vou te falar, cara, sabe por que ela não aceitou, velho? Por que? Por que tu não mandou um áudio pra ela? Se você, é você falando com ela, eu duvido que ela não casa contigo. aí eu falei, ó, rapaziada, é o seguinte, não que eu sou um cara famoso, né, mas eu não vou falar que essa mulher, a minha foda de perfil nem se eu tenho. Falei, pô, eu não sou idiota, vou ficar, ah, mano, botei a cara daquele, de um gavião com escudo Corinthians atrás, mano, conversar com essa mulher desse jeito. Moleque, com o gavião todo escuro, com escudo Corinthians no fundo. Falei, nem, pô, imagina se essa mulher me expõe, sai fora. Aí comecei a conversar, aí eu, pô, aí a mulher falou assim, mas, aí, aí, poxa, começou, no Uber, fica 150 reais, e de volta. Falei, nem, 300, tão de Uber, mais 600, aí eu falei, aí eu falei assim, mas... Você queria muito meter, meu irmão. Não, mas eu tava com curiosidade, Marcelo. Ah, entendi. É, tudo é curiosidade. Foi só curiosidade. Experimento científico, né? Sim. Queria ver como que funcionava esse negócio do job, dessas moedas do job. Aí comecei, aí eu falei, moça, é o seguinte, eu não tenho esse dinheiro. Eu tinha, mas eu não queria gastar com isso. Enquanto isso, o Renato tava dormindo, né? É, mano, eu rachando, aí eu falei, ó, seguinte. Ó, dura até o caralho também, né? Vocês e os amigos, tudo de picaduro do lado do outro. É loucura isso, cara. Aí, eu vou dar uma proposta irrecusável pra essa mulher. Se ela recusar, eu largo mão. E eu vou dar uma proposta irrecusável pra essa mulher. Eu falei, ó, é o seguinte, é 900 reais, ela falou assim, eu falei, faz por mil, dividido por 500. Caralho, faz como é que? Assim, aumenta 100 reais, mas dividido. Aí seria 500 por duas vezes, entendeu? Entendi, tu ia jogar, né, parcelado ali. É, parcelar, eu aumento 100 reais, mas tem que ser parcelado. Entendi, entendi. Aí no final ela recusou, então beleza. Eu não vou ficar me insistindo nessa mulher também, não, não tô maluco. Aí no final, fui dormir, todo mundo foi dormir. Aí você e seus amigos foram jogar o jogo do pão, né? Calma aí, moço. Todo mundo foi dormir, tipo, mas, sabe, mas teve a vivência, né, cara? Eu matei minha curiosidade, vi como... Quem comeu o que ainda, seus amigos e você aí? Pra matar a experiência da noite. É, eles foram jogar o jogo do pão, irmão, é assim. Alguém rodou, alguém rodou. Ninguém me comeu não, eu não comi, eu, cara, ninguém me comeu não. É isso que você lembra, Tô acordou, não conseguiu sentar direito, levantou meio esquecido. Não, tá bom, Marcelo, ninguém mexe no meu boelho não. Então não jogou o condicionador na parede? Cara, pelo amor de Deus, Marcelo, que é isso, cara? O que, cara? Eu tô indo embora, aí? Fala isso pro casé que você fez na casa dele, no ano novo. Fala. Fala isso pra ele, vai ficar feliz aço de saber. Cara, eu não fiz isso, cara. Vai ficar feliz aço. Acabou com o banheiro do casco. Cara, eu não fiz isso, cara. Não, é que eu nunca fiz, tipo, eu tô indo embora. Já fiz isso na tua casa, olha lá. Não fez. Lá no teu banheiro. Não fez, não fez. Otário. Quem nunca rebocou a casa do amigo é sacanagem. Mano, mas não dá, Marcelo, eu acho que o homem segue um clã de conduta, que não dá pra bater uma na casa do amigo. Não, é, realmente, é pra frente, né? Imagina, o cara emprestou o banheiro tua casa e você lá se encontrando esse cabelo no palhaço. É masculático mesmo. Não tem como, mas aí você vai sair do banheiro, porra, tu vai ver a família do cara, mano, a família do cara usando aquele banheiro, não dá. Não, pô, mas eu não tô falando dessa situação não, cara. Ah tá, se o cara morar sozinho, eu tô carinha, sai de sacanagem. É isso, tipo assim, porra, caralho, o Alan morou sozinho, tá ligado? Tipo assim, tem ninguém. Ah não, eu tô carinha, sai de sacanagem mesmo. É isso, pô, aí o moleque vai pisar no chão. Tu tacou na casa do Renato, tenho certeza, moleque. Tu tacou na casa do Renato, velho. Não, cê é louco? O nosso coração ali, eu tô carinha, eu tô carinha. Eu tô carinha. O Camagual, o Alan outro dia me contou, velho, que ele foi entrar no banheiro, eu tava colando pra caralho. Ah, peraí, Maciel, o que é isso? O cara é doente, cara. O que é, Maciel? O Maciel é doente, cara, ele é doente. Eu não consegui tirar o pé do chão, o viado do boy. Você é muito doente, cara. Que louco de Deus, cara. É que acabou aí, gente, bora, o sono pra caralho, se eu tô falando merda, aqui não tem mais como ficar, não. Foi foda. Mas tô falando, que nojo, cara. Ah, que isso, moleque. Pô, mas, é tipo assim, é que o Renato mora com a voz e tal, pô, não dá, mas se o Renato morasse sozinho. Aí tu pensa na voz do Renato, é mais colacho. Não, pô, aí não dá. Não, que isso, gente, eu tô pensando na voz do Renato, pelo amor de Deus, que isso. Aí não dá. Não, pelo amor de Deus, rapaz. Nossa, que isso, mano. Você é louco. Aí, mas se o Renato morasse sozinho, sabe o que eu faria? Ah. Se o Renato morasse sozinho, sozinho, nossa, tacaria na borda do vaso, aí eu espalharia, pra ele não ver. Aí eu espalharia, ele não ia conseguir ver mais. Vocês teriam gozar a bunda do Renato, essa é a verdade. Exatamente. Aí eu espalharia, tá ligado? o Renato morasse sozinho, tá bagulhinho, todo grato. Ô, Alain, limpa aí na tua esquerda da boca, mano. Cara, pelo amor de Deus. Você tá babando aí, cara. Vai se foder, vai, Marcelo. Ai, eu tô passando, peraí. Não, eu vou deixar vocês aí, tá? Alain, vai te tomar no... Me ajudou muito, velho, não mudou nada. Tudo que você tentou não me ajudou em nada, cara. Obrigado, querido. Valeu.